E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E estamos agora indo a caminho de uma missão do Sabal, velho E eu vou tentar descer de Wingsuit, certo? Eu tenho que pressionar o L3 Aí ele vai abrir o Wingsuit e quando eu estiver perto lá eu tenho que usar o paraquedas Vamos ver se eu consigo, é 1, é 2, é 3 e bora Ai meu Deus, olha que louco a Wingsuit, velho Você abre os braços meio que vai andando pra frente, tá ligado? Só que eu não sei... Eita porra, mano, é muito difícil controlar essa porra Como é que solto o paraquedas, será? Eu já perdi o controle já Aqui, ó, X Em cima da hora ele manda se apertar o X Caralho, que louco, moleque! Wingsuit é uma ideia boa, hein? Vamos já chegar ali, arrancar aquele pôster e fazendo uma missão do Sabal Não tem como fazer da Amita, né? Só por curiosidade, assim Não, é só o Sabal mesmo, né? Porque senão eu faria da Amita, por razões óbvias, né? Eu tenho que fazer a do Yogi Red depois, esses dois penteiros, mas enfim Eu removi o pôster e vamos falar com o Sabal Oi, Sabal, tudo bem, Sabal? Ele vai estar bravo comigo, ó, se liga Ele é muito bravo, esse cara Ai meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo do Sabal Sabal Aqueles dados do acampamento valeram a pena? Você sequer leu aquilo? Porque eu tenho dados para você Confiáveis Nove homens meus estão mortos Homens bons que você deixou morrer Vocês me deixaram numa situação tensa A escolha correta era óbvia É o que o seu pai teria feito É o caminho dourado Era esse o caminho que a gente estava trilhando antes dele falecer e ir toda merda A Amita não entende Ela sempre prioriza seus objetivos Ela é traiçoeira, é subversiva e sempre sacrifica vidas Por isso que tomei as rédeas Assumi as coisas Porque conhecia seu pai E respeitava a visão dele Precisa aprender qual era a motivação E qual é a nossa Bate ao monastério Bate ao monastério Bate atrás de conhecimento Toma essa porta na cara, moleque Ah, é o seguinte Eu concordo Sabe o que? Pior, eu concordo com o Sabal Mas o Sabal você tem que entender Tetas Assim, na dúvida A resposta é sempre tetas E para quem não lembra No último vídeo A gente tinha que escolher Entre o Sabal Que queria que eu salvasse uma galera E com restragem do documento Ou a Samita Que queria que eu pegasse o documento E depois talvez Tentasse salvar o pessoal Só que seguindo a Samita A gente deu prioridade para o documento E aí consequentemente As pessoas que estavam sendo atacadas Acabaram morrendo Aliás, a missão foi bem difícil Né, enfim Eu ainda acho realmente Que a melhor opção Era Era o Sabal Mas enfim Como eu falei Na dúvida, velho Eu sigo a teta Demoruts Ó, já vamos atropelar um trouxa aqui Valeu, falou Tem inimigo ali na frente É caminhão vermelhinho, hein Vamos, fora Ai, ai Olha só Olha só Uma galera fala que o pagaminho é o clodovil Que ele é viadão Moleque O pagaminho é macho, moleque Caralho Que brisa Que brisa Agora eu achei maneiro Bom, demorou Estamos indo para o templo Então, olha O vídeo das verdades, hein Descobrimos que o Sabal Está sempre certo Que a Samita é gostosa E que o pagaminho é macho É macho pra caralho, rapaz Eu estou surpreso Eu imagino vocês Ah, inclusive Inclusive agora no rádio Está rolando uma ligação Da Samita para a rádio Porque o cara chama Fala que ela é gostosa E tal, né Ele falando Ah, só porque eu disse Ah, Samita é gostosa, moleque É isso aí, né Meu Deus Enfim Caralho, estou surpreso Porque é verdade, né É tão óbvio Ele é apaixonado pela mãe do AJ Caralho Aí é o que ele falou ali Apesar do que o pessoal Fala por causa das minhas roupas E por eu parecer o clodovil Eu sou muito hétero Demorou-se então Vamos aqui encontrar HANJU HANJU Monastério Xaujama Vou sair do meu carrico E simbora, vai Vamos ver qual que é Caralho, que da hora, velho Esse pico O pico é maneiro, hein Então eu contei para ele Achando que ia ficar uma fera Então eu contei para ele Achando que ele ia ficar uma fera Gente, passou uma barriguinha Olha isso Eita, porra, moleque Caralho, tiozão Está bonito, hein Você é bonito É o seu madruga, gente Seu madruga não pagou aluguel Ele veio virar um xamã Aqui em Kirat Vamos lá Olha onde Caralho, como é que você se teletransportou, rapaz Meu Deus do céu Enfim, vamos ver o que vai acontecer Eita porra, velho Agora o bagulho vai começar a ficar louco pelo jeito, hein Pegarei então uma cesta de oferendas Beleza Complete a peregrinação de Shao Jama Tá, ok Vamos lá Eu acho que agora quase Eita porra, isso aqui é item, hein Que era item Ah, né Eu não fico lendo esses papéis não Deve ser muito louco Deve ser várias histórias e tal Mas eu não leio não Então, beleza Então, primeiro de tudo Vamos acender essas velas Tá Agora vamos aqui pra cima Tem alguma coisa por aqui, ó Tem um sino e tal Caralho, velho Esse bogo é muito brisa, né, mano Vamos ver se é alguma coisa Acho que é no sino agora, hein Vamos ver Ah, da hora Caralho, ganhei a experiência, velho Beleza E agora é isso aqui Caralho, que louco Meu karma tá subindo, velho O que mais agora? Tá, agora é aqui Acender os incensos Caralho, louco Que da hora, né, velho Fizemos todo o ritual aqui dos caras Espera aí que eu preciso ir lá Dar a volta agora O foda é que não dá pra correr, né Gente, que loucura Eles tão fazendo um ritual pesado Aqui, ó O bicho morto ali com o facão Caralho Enfim Aparentemente seremos atacados agora, certo Os documentos que a gente recuperou Da Samita lá que ela pediu Mostrava que O exército vai atacar a gente A qualquer momento Tá, vamos lá Tem minas aqui Boa Eu quero mina Eu quero mina Como é que eu pego a mina Eu quero pegar a mina Como é que eu pego a mina Eu não consigo pegar a mina Alternar para C4 Beleza Boa Tá, eu preciso plantar a C4 Pera aí Reforço Ai, meu Deus do céu De onde eles devem chegar, ó Tem duas saídas Beleza Vai, AJ Vai, AJ Eu queria pegar a mina Como é que eu pego a mina Ai, joguei a granada Ou não Ah, beleza É só apertar pro lado Tá, tranquilo Então Então aqui, olha Eu vou colocar Uma mina aqui Certo Aí afasto um pouco Coloco uma outra aqui Beleza Corre, corre, corre Eu preciso colocar um C4 também, hein Mas antes acho que eu vou armar mais armadilhas aqui Porque eu acredito que eles vão vir por aqui também Então beleza Olha, mais uma bomba aqui Caso eles cheguem até aqui Vai ter uma C4 aqui Beleza E vai ter uma C4 aqui também Tranquilo Bora Tá, tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo Opa Já teve Opa Moleque Que da hora Ih, rapaz Já tão começando aqui O caos Eita, porra Vamos lá Beleza Eu dei o primeiro headshot Eu vi uns caras correndo pra cá Ih, caralho Ai, cadê o C4 Boa Consegui explodir mais um Da hora Morte quadrupla, moleque Tá, entendi Eles tão vindo por ali Ih, rapaz Ferrou Uou Segunda mina Tá, pera que tem uma galera aqui Pera aí Eu abri aqui essa tela sem querer Beleza Caralho, mano Que foda Cadê Eu tô com flecha explosiva Ou não Não tô com flecha explosiva Ai, meu Deus do céu Flechado em um Pera aí Pera aí A minha flechada é boa Contra esses caras com armadura Tá, não vai dar Vamos ter que Ai, já sei Já sei Já sei Caraca, pera aí Pera aí Pera aí Que tem inimigo aqui em cima Eu não posso ir até lá Sem matar os daqui Não tão mortos Beleza Tenha ajuda Caralho, velho Tem muita gente, velho Estão destruindo as estátuas Ih, rapaz Pera aí, ó Tem um cara ali, ó Pera aí, pera aí, pera aí Ah, caralho Não acerto tiro nenhum, velho Tá me tirando Filha da puta, velho Tem um cara Caralho, jovem É muito treto isso aqui, velho Que osso Eu tô na adrenalina foda aqui, velho A adrenalina foda Vai passar, não Pera aí Eles estão ali nas estátuas sagradas Mas o problema é que tem Eu tenho pouco tempo pra salvar Pera aí Beleza, matei Pera aí que tem um ali, ó Eu vou ter que dar a volta loucamente Ai, caralho Tô levando tiro, velho Que merda Beleza, matamos esse aqui Deixa eu ver se eu consigo Recarregar minhas bombas Não, é aqui, ó Quero bomba Bomba, bomba, bomba Não tem mais Tá Vamos de C4, então Ou foi Ai, não, caralho Tem um cara lá em cima, velho Que bosta Filha da puta Isso aí eu vou matar Da maneira mais divertida possível Porque ele é um pecador E pecadores vão queimar Vão arder Nos mármores de Kirat Ah, nem vai precisar Aqui, ó Filha da puta Caramba, moleque Que bagulho tenso Volte para Raju Nossa, mano Isso foi muito louco, hein Meu Deus É, jovens E assim que vamos terminando Mais uma missão Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante, viu Ó, o novo carregamento De armas poderosas Está para chegar no posto Complete o evento de karma Para ganhar karma Beleza Aumente seu nível de karma Para melhorias Coloque os níveis de karma Para ter preços reduzidos Porra, que legal, né, velho Aí, moleque Agora tudo fez sentido Amita linda Viu? Amita é zica demais, né, moleque Meu Deus Enfim, pessoal É assim que vamos Terminando mais esse episódio Espero vocês no próximo Para fazermos A poróxima Poróxima missão Deixa eu ver onde é que está aqui Ó, tem uma missão aqui do lado Longinus Encarregue-se de uma missão De Longinus Enfim Aí, ó Ela dá bastante rupias E tem também depois A missão Qual que é a próxima missão E tem essa aqui Eu preciso limpar essa torre Então eu vou limpar Essa torre do sino Depois limpar isso aqui Depois limpar isso aqui Acho que eu não vou gravar não Viu, Jovem Eu vou limpar Não sei A gente decide juntos E aí depois a gente Então vai ter a missão Do Yogi, do Red E do Longinus Eu espero que estejam gostando Dessa série de episódios esporádicos Eu estou gostando muito Desse jogo Está sensacional É um jogo realmente digno De dividir espaço com Eita, porra Vamos pegar de volta Minha C4 De dividir espaço com O GTA, né, pessoal Bom, muito obrigado Por terem assistido mais esse vídeo Até aqui Um abraço do Patife, galera Até a próxima E Que isso Ah, vendedor Eu preciso de você, moço Vem cá Até a próxima, galera E valeu